Hoje nós vamos começar um assunto diferente. Um assunto que, na verdade, é uma série. Chamado Adelante. Adelante é uma palavra espanhol. Todos conhecem, provavelmente. Quer dizer o quê? Adiante. Ou seja, depois de conhecer o que vocês vão conhecer, começando hoje até sexta-feira, vocês não podem voltar mais atrás. Não pode. Adelante é uma palavra que um dia eu tive contato com ela e ela cabe direitinho dentro disso daqui. São oito letras. Cada letra representando um desses princípios de saúde. Ar puro, descanso, exercício, luz solar, água, nutrição, temperança, esperança. Essa é a base que o ser humano precisa desenvolver se ele quer ter um viver saudável. Sem isso, impossível. Toda lei, como nós dissemos no sábado, ela foi instituída com caráter de proteção. E quando você transgride a lei, o que acontece? Você vai ter um ônus aí embutido. As leis de saúde foram instituídas por Deus também com o propósito de proteção. E quando eu não sigo, infelizmente, sofro as consequências. Porque eu sou responsável pelo tipo de semente que eu planto. Mas eu não sou responsável pelo tipo de colheita que eu tenho. E muito menos pela quantidade da colheita que eu terei. Você já parou para pensar que quando você planta uma semente de milho, nasce um pé de milho? Incrível, não? Não é incrível? Não nasce um pé de feijão plantando uma semente de milho. Nasce um pé de milho. Ou seja, tem gente que planta sementes ruins e quer ter uma colheita de coisa boa. É possível? Não. Plantando uma semente de milho, nasce um pé de milho. Quantas espigas? Três. Quantas sementes em cada espiga? Mais de cem. Plantei quantas? Uma. Colhi quantas? Mais de trezentas. Entenderam? O que você semeia é o que você colhe. Mas não na proporção que você semeou. A proporção sempre é? Maior. Para isso nós vamos aprender nessa semana o que precisamos semear. Se queremos ter uma boa colheita. E o primeiro assunto é sobre ar puro. Respiração. Ali está a palavra. Adelante. Acho que ela saiu um pouquinho fora da estrutura normal que ela ficaria. Mas veja o seguinte. Os princípios foram estabelecidos onde? Desde quando Deus se preocupa com a saúde do homem? Desde quando você acha que Deus começou a se preocupar com a saúde do homem? Desde a criação. Então vamos contar uma história. A história da criação. E vamos reconhecer se realmente Deus estava preocupado com a saúde do homem. Se ele já havia instituído desde o Éden os princípios de saúde do qual nós vamos trabalhar durante a semana. A Bíblia apresenta Deus moldando um boneco de barro. Jesus ele molda esse boneco. Na sequência o que ele faz? Ele sopra em suas narinas o que? O fôlego de vida. O que foi a primeira coisa que cada um fez? Respirar. O que é a primeira coisa que você fez? Respirou. Não é chorou. A maioria das pessoas às vezes pensa que a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é? Chorar. Não. É respirar. O que é a última coisa que você vai fazer se um dia você vier a falecer? Respirar. Encerrar a primeira respiração que você iniciou no dia do seu nascimento. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele recebeu um fôlego de vida. Depois o fôlego de vida voltou para quem? Para Deus que o deu. Qual é o primeiro princípio de saúde estabelecido por Deus no Éden? O ar puro. A respiração. Só que Adão foi feito na sexta-feira. E aí então veio qual dia? O sábado. Adão estava cansado? Não. Mas por que logo já veio o sábado? Porque a gente precisa entender que sono ou descanso nunca é reparo. Mas é preparo. Então, Adão descansa sem estar cansado. Porque ele está se preparando para a sua primeira semana de vida. A gente tem um hábito errado. Chega sexta-feira, moído, quebrado. E aí fala assim, graças a Deus chegou o sábado. Você está descansando para a próxima semana. Você não descansa nesse sábado do que você fez nessa semana. Adão viveu primeiro a semana ou o sábado? O sábado. Ou seja, o sábado é um? Prepara. Depois vem a semana de trabalho. Então, o sábado, ontem, foi o preparo para o domingo, a sexta-feira, que nós já iniciamos. Adão descansa. Não só no sábado, como também à noite. Ele não tinha nem vivido um dia inteiro, 24 horas. Mas ele já foi dormir. Entende? Ar puro. Descanso. Vem o domingo. Quando vem o domingo, Jesus chega para Adão e fala, Adão, acabou a tua folga. Acabou. Agora é hora de? Trabalhar. De se exercitar. E qual é a função que Deus dá para ele? Cultivar e guardar o jardim. Exercício. Feito ao ar? Livre. Adelante, ó. Ar puro, descanso. Exercício. Quando se faz exercício ao ar livre, você recebe qual outro benefício? Luz solar. E quando você faz exercício no sol, o que acontece com a sua temperatura corporal? Aumenta. E o controle da temperatura corporal se faz através da ingestão de? Água. Só que todas as vezes que nós fazemos exercício, nós também gastamos energia, calorias. E Adão, estava acima do peso, abaixo do peso ou simetria perfeita? Simetria perfeita. E o que é a simetria perfeita de Adão? Alguém já parou para pensar? E eu fiquei pensando quanto que era o IMC de Adão. Eu tenho que pensar essas coisas, eu sou nutricionista. Mas eu fui procurar algumas informações e físicos cristãos dão uma informação muito interessante a respeito de como seria o peso de Adão. Eu tenho 1,89 de altura. Próximo de 2, podemos dizer assim. Adão tinha próximo de? 4. Imagine colocar um outro Ricardo aqui em cima. Se eu dobro a altura, mas eu só dobro o peso, vai parecer um bonecão de Olinda. Sim ou não? Qual era o peso de Adão? Os físicos cristãos dizem assim, o peso de Adão, para ser calculado, precisa ser o seguinte. Um peso que seria um peso bom para a minha estatura, seria um peso de 90 a 100 quilos. Tranquilo. Então vamos colocar um peso de 100 quilos. Eu estou um pouco longe dos 100 ainda. Um dia eu chego lá. Mas vamos imaginar 100 quilos, nessa estatura aqui. Para chegar ao peso de Adão, teria que fazer o seguinte. Colocar um outro Ricardo aqui à frente. Mais 100. Outro Ricardo aqui ao lado. Mais 100. Outro aqui. Mais 100. Outro aqui. Mais 100. Um atrás. Mais 100. Mais 100. Mais 100. E mais 100. 3, 3 e 3. Qual o peso aproximado de Adão? Uma tonelada. Físicos cristãos, eles estimam que uma pessoa, para ter uma simetria perfeita, tendo uma estatura de 4 metros, deveria pesar aproximadamente uma tonelada. Está doido. Pois é. E tem gente que fala assim, a decadência do ser humano foi a queda da estatura. Foi nada, foi o peso. Imagina eu pesando aproximadamente 500 quilos. Simetria perfeita, só se for de uma bola, com 500 quilos. Percebem? A nutrição é um aspecto importante. E Deus deu orientações desde o Éden, para o homem, sobre esse aspecto. Adão fazia seu exercício, gastava sua energia, precisava repor e tinha uma alimentação adequada para repor. Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29 é um texto que eu gosto muito e acho muito interessante. Por quê? Porque Gênesis 1, 29 diz assim, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Todas as frutas, todas as sementes. E todos os frutos que há semente. Do que Deus estava falando? Quais eram os alimentos da dieta original ali do Éden? Cereais integrais. Leguminosas. Entenda por leguminosa. Feijão, grande bico, lentilha, ervilha, soja. Cereais, arroz, trigo, centeio, cevada, aveia. Frutas. E castanhas. Essa era a alimentação original. Cereais integrais. Leguminosas. Frutas. Castanhas. Tinha verdura? Tinha verdura no Éden? O homem foi liberado comer verdura no Éden? Não. Por quê? Era para os animais. Gênesis 1, 30. E para os animais, eis que vos dou todas as ervas do campo. Vem o pecado. Gênesis 3, 18. Agora, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão, 17. E agora também vai comer o quê? A erva do campo. Deus libera depois as verduras, depois do pecado. Por quê? Por que depois do pecado Deus libera a verdura? E antes não tinha? Doença. Não tinha doença. Não havia morte. Verdura a gente não come porque é gostoso. Verdura a gente come para não morrer. Verdura a gente come porque ali tem compostos bioativos que trazem vida e cura. Depois pode ser que você aprenda a gostar. Mas o propósito inicial de dar a verdura era preservar a vida. Eu acho interessante algumas pessoas que dizem que Gênesis 3, 18 está num contexto onde Deus está dando maldição. Primeiro eu entendo que Deus é bom. E quem dá maldição é quem é? Mal. Se Deus é bom, Ele não dá maldição. Ele dá o quê? Bondição. Isso é uma bondição de Deus, as verduras. Só que aí então, Adão respirou, descansou, fez exercício. Tomou sol, bebeu água, comeu. Mas tudo isso precisava ser feito de uma maneira. Com temperança. Será que o princípio da temperança foi estabelecido no Éden? Primeiro a gente precisa entender o que é o princípio da temperança. Isso é uma coisa fundamental na vida do ser humano, para quem quer ter saúde. Impossível ter saúde sem temperança. Porque a palavra temperança, no dicionário, tem uma definição horrorosa e errada. No dicionário, a palavra temperança está descrita da seguinte forma. Comer e beber com moderação. Aí eu me lembro daquelas propagandas. Beba com moderação. Eu acho que não bate. Comer e beber com moderação não é temperança. O que é temperança, então? Temperança é você se abster do que faz mal. E ter equilíbrio no que faz bem. Se é bom, eu como. De que jeito? Com equilíbrio. Se é mal, eu não como. Se eu tenho, por exemplo, uma prática de atividade física que me faz bem, eu faço. Mas de que forma? Com equilíbrio. Tem gente que acaba perdendo o equilíbrio. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e ao conversar com essa pessoa ele disse que ele gosta muito de andar de bicicleta. Mas a quantidade de tempo que ele tem passado em cima de uma bicicleta pedalando, não está saudável. Está gerando um estresse oxidativo. Produção de radicais livres. E isso tem feito com que ele desenvolva doenças, ao invés de ter o benefício do exercício por excesso. Overtraining. Excesso de treinamento. Percebem que aquilo que é bom, feito de uma forma desequilibrada, faz mal? Melancia é bom? Comer uma por vez? Não. Eu tenho uma amiga que gosta de jaca. Ela gosta muito de jaca. E aí ela disse que quando ela senta, ela come uma por vez. E aí eu pensei, por isso que está aparecendo uma. Cara, come uma jaca inteira. E reclama que não consegue emagrecer. Não, não come só jaca, mas na época de jaca é uma por dia. Morre. Impossível. Então, quer dizer, a gente não tem temperança. É destemperado. É desequilibrado. E precisa ser equilibrado só no que é bom, no que é ruim a gente não é equilibrado. No que é ruim a gente é radical. No que é ruim a gente é radical. Radical é? Exclui. Exclui. Bebida alcoólica é boa ou ruim? É ruim. Então eu vou beber com moderação. Equilíbrio. Ó, temperante. Claro que não. Ah, mas um calicizinho de vinho faz bem para o coração. Tão engraçada essa história. Porque, primeiro, vinho tem resverastrol? Tem. Mas tem álcool. O resverastrol protege seu coração. O álcool aumenta sua pressão. Ué? Então eu estou gerando um problema cardíaco. Então não está me ajudando. O vinho tem mais resverastrol que o suco de uva? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Temos que ser honestos. O vinho tem mais resverastrol do que o suco de uva. Só que ele tem muito do que faz bem e muito do que faz mal. O vinho tem pouco do que faz bem e nada do que faz mal. O suco de uva, desculpa. Entenderam? O suco de uva tem pouco do que faz bem e nada do que faz mal. Qual que é melhor? Percebe? A ciência só vai dizer que é bom aquilo que ela tem interesse de vender. Só tem interesse de vender. É interessante como é que a ciência trabalha. Ela pega um alimento que está cheio de coisa ruim, mas ela descobre que tem uma coisa boa. Chocolate. Flavonoide. Ó! Flavonoide. Vamos vender flavonoide. Não vamos vender chocolate. Nós vamos vender o que eu tenho de bom no produto. E aí a gente fala, olha, chocolate tem flavonoide, chocolate tem flavonoide, chocolate tem flavonoide. E aí o que acontece? O povo compra chocolate por causa do? Flavonoide. Mas ele se esquece das outras coisas ruins que tem no? No chocolate. Posso ensinar para vocês como é que faz propaganda? Se vocês me permitem. Vamos fazer propaganda. Digamos que eu esteja aqui com um prato. E eu digo para vocês o seguinte, o alimento que está aqui é bom, mas você não está vendo o alimento, porque ele está coberto com papel alumínio. Então eu coloquei e embrulhei ele com papel alumínio. E eu digo, o alimento que está aqui, ele é bom. Ele é muito bom. Ele tem vitaminas, é rico em vitaminas. E olha, tem um monte de vitamina B12. Ele é rico em minerais. Ele é rico em minerais. Ele tem carboidrato pré-digerido. Ele tem fibra, solúvel e insolúvel aos montes. Ele tem proteína hidrolisada, ou seja, já quebrada. E ele tem gordura de boa qualidade. É rico em água. O que você acha desse alimento? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Ué? Está cheio de B12, cheio de vitaminas, cheio de minerais. Tem fibra, solúvel e insolúvel aos montes. Tem água. Tem carboidrato já quebrado, proteína hidrolisada e gordura de boa qualidade. Poxa, excelente. Quer? Agora vamos dizer que alimento é esse. Aí eu venho com o prato, tiro o papel alumínio. E está cheio de cocô. O que tem no cocô? Cheio de B12, está cheio de bactéria que morreu ali do seu intestino. Está cheio de vitaminas. Tem um monte de mineral. Fibra solúvel e insolúvel aos montes. Água. Carboidrato já quebrado. Proteína hidrolisada. Paga uma fortuna na proteína hidrolisada. E gordura de boa qualidade. E por que vocês não querem? Não estou entendendo. Percebe? É assim que faz propaganda. Entendeu? Aí se eu colocar, disfarçar, colocar um saborzinho, talvez... É complicado, não é? Mas é assim que a indústria trabalha nessa questão do alimento. Por isso, não se engane. Quando começam a falar muito bem de um alimento, é porque não sabem o que fazer com ele. E aí precisa de alguns trouxas para comprar. Infelizmente, é assim que eles trabalham. E muitas vezes o trouxa sou eu e você. Eu estou buscando, eu não sei, porque eu estou tentando ler rótulo. E quando eu vou lendo rótulo, eu vou abandonando algumas coisas. Nós não temos a prática de leitura de rótulo. Isso é terrível. Adão não precisava. Por que que Adão não precisava ler rótulo? Por que que ele não precisava? Não tinha rótulo. Ah, então eu já comecei a entender alguma coisa. Dentro da questão da alimentação, eu preciso buscar alimento que não tenha rótulo. Estão percebendo? Só que Adão, ele era temperante com relação ao alimento. Mas o princípio da temperança foi estabelecido justamente com relação ao alimento. Todas as árvores, espalhadas. Mais uma, Deus disse, nessa vocês, dessa vocês não devem comer. Dessa vocês não devem comer. Que princípio é esse? Temperança. O que eu posso, faço com equilíbrio. E o que eu não posso, não faço. Foi a perda da temperança que trouxe a ruína que a gente vive hoje. A perda do discernimento do que era certo e do que era errado. E o desejo de experimentar o que era errado. De fazer o que era errado. E isso tem sido uma pedra de tropeço de muita gente. E minha já foi também. Mas aí nós temos ainda um último princípio que não foi estabelecido no Éden. Esperança. Esperança foi estabelecida no Éden? Esperança vem do quê? Qual a palavra? Esperar. Tinha algum evento que Adão e Eva aguardavam todos os dias que acontecesse? A vinda de Jesus Cristo no final do dia, na virada do dia. A Bíblia diz que na viração do dia, Jesus vinha ao jardim para se encontrar com o casal. Eles alimentavam durante o dia inteiro o quê? A esperança de encontrar com o seu Criador. Quantos dos oito princípios foram estabelecidos no Éden? Todos. Desde quando Deus se preocupa com a saúde do homem? Desde sempre. Deus se preocupa com a nossa saúde. Quem tem que se preocupar agora? Não, nós é muita gente. Eu. Eu. E se eu preciso me preocupar, eu preciso de conhecimento. Porque a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6, meu povo perece por falta de... O que vocês vieram buscar aqui nessa noite? E o que vocês precisam levar daqui essa noite? Conhecimento. E o que vocês vão fazer com esse conhecimento? Colocar em prática. Porque se não colocar em prática, não adiantou levar, não adiantou vir buscar. A prática é importante. Então eu quero conversar com vocês sobre um assunto. Ele é um pouco curto. Não vou gastar muito tempo. Vamos encerrar dentro do horário programado. Assim espero. Mas é fundamental. Pode dar um clique lá pra mim. Vamos falar sobre ar puro. Então pode passar. Hoje nós estamos aqui sem o passador. Penso, logo existo. Essa frase foi dita por René Descartes. Ele viveu do ano de 1596 a 1650. Era um físico, matemático, filósofo. O cara era bom. Francês. Mas ele errou na frase. Não pode ser penso, logo existo. A partir de qual momento que eu e você passamos a existir? Da respiração. Então a frase de René Descartes precisaria ser? Respiro, logo existo. Eu mudo a frase de um monte de gente. Essa é uma. Respiro, logo existo. Dá mais um clique pra mim. Olha só que coisa interessante. Gênesis capítulo 2, verso 7. Está escrito o quê? E soprou em suas narinas o fôlego de vida e se tornou alma vivente. Está lá na primeira imagem. Jesus sopra e se torna alma vivente. Passou a existir a partir do momento que fez a sua primeira respiração. O bebê. Está lá no útero da mãe. O que é o último estágio do desenvolvimento de uma criança na sua vida intrauterina? A maturação do pulmão. A maturação do pulmão é o último estágio. A gente se preocupa demais com esse negócio de fazer a cesariana e antecipar muito o parto. Porque o normal seria que uma criança nascesse com 32 a 42 semanas. Esse é o período normal. É o período que a gente consideraria uma criança apta para o seu nascimento. 38 a 42 semanas. Uma criança nasce e recebe o título dizendo que ela nasceu a termo. Ou seja, no período esperado. Mas quando se fala de cesariana, a cesariana é antecipada em duas semanas do período a termo. 36 semanas geralmente se faz cesariana para que o bebê não esteja tão grande. E dessa forma seja muito mais fácil a realização da cirurgia. Mas com 36 semanas a criança ainda não tem o seu pulmão formado. E aí então os médicos começam a dar um medicamento para a mãe chamado de surfactante. Para que haja a maturação do pulmão dessa criança antes do seu nascimento. Eu estou antecipando uma fase. Por quê? Porque o pulmão é a última coisa a maturar. Mas é a primeira coisa a ser usado. É a primeira a ser usado. E é a última que você vai usar se você morrer. Eu digo se você morrer porque eu acredito que está tão breve a volta de Cristo que pode ser que muitos de nós estejamos vivos nessa ocasião. Por isso eu digo isso. Agora, veja que interessante. O pulmão, ele é colabado, fechado quando você nasce. A primeira inspiração faz com que ele se expanda. E nessa processo de expansão gera dor. E a volta do ar vibra as pregas vocais. E aí você bota a boca no tronobônico. Nasceu. Aí eu vou te dar uma nota de apigar, dizer se você está bem ou não. Você nasce sabendo respirar. Mas você se esquece como respira durante a vida. Essa é outra frase para anotar. Você nasce sabendo respirar. Vou repetir. Você nasce sabendo respirar. Mas você se esquece de como respira corretamente quando você cresce. Entendeu? Interessante isso, não? Muito interessante. Dá mais um clique. Você vai terminar a sua respiração lá em Eclesiastes capítulo 12, 7. 12, 7 diz o quê? O que está escrito em Eclesiastes 12, 7? Não precisa abrir. É só olhar aquela imagem que você vai saber que está escrito lá. E o fôlego de vida volta para quem? Para Deus que o deu. De todos os princípios de saúde. Qual a gente poderia considerar o mais importante? Respirar. O problema é que quando a gente fala de mensagem de saúde, eu não sei qual que é a mania, mas o povo vem e fala de comida, 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 comida. Só fala de comida. Só que quantos dias você consegue ficar sem comer? Tudo depende do tamanho da reserva que você fez. Porque alguns acham que é urso, que vai hibernar, mas nunca hiberna. Então tem bastante reserva. Mas quanto tempo você fica sem respirar? Diz que o recorde mundial é de uma brasileira. Parece que ela chegou agora a 17 minutos. Uau, incrível. Mas eu pergunto, o que é 17 minutos da vida de um ser humano? Quantos 17 minutos você já viveu? A gente dá muita atenção para o que come, mas dá muito pouca atenção para a maneira como respira. A base da vida de um ser humano chama-se oxigênio. 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 Sem ele, não há vida. Nem nossa, nem do planeta. Respirar. Dá mais um clique, por gentileza. Aquele ali é o cérebro. Não existe um órgão mais importante no seu corpo do que o seu cérebro. Esse é o órgão mais importante do corpo. Ele manda em tudo. Manda em tudo. É o CEO do corpo. Manda em tudo. Agora você quer ver que coisa incrível. Dá mais um clique. Olha só o que aparece ali agora. Manda em tudo, porém pesa quanto? 2% do seu peso corporal. Uma pessoa de 80 quilos teria um cérebro de 1,6 kg? Então quando você chama uma pessoa de anencefalo, está quase correto. Porque é muito pouco. Dentro de 80 quilos, apenas 1,6 kg. Dá mais um clique para mim. Mas olha o que acontece. 85% do peso dele é formado por água. Quanto que sobrou ali? Eu tenho 1,360 kg de água. Para 1,6 kg, me sobrou 240 gramas. Esse é o seu cérebro. Se você pesa 80 quilos, você deveria pesar 80, né? Ele pesa 2% do peso adequado seu. E 85% do peso dele é formado por água. Já viram que esse negócio de água é importante. Então deixa eu beber aqui mais um pouquinho. Deba a sua também. Aproveite. Dá mais um clique, por gentileza. Os 200 gramas de tecido que sobraram, gastam 20% do oxigênio que você inalou durante o repouso. Por exemplo, como vocês estão agora sentados. 20% de todo o oxigênio que você está respirando está indo para onde? Para o seu cérebro. Automaticamente, respondam para mim. Quem respira mal, pensa mal. Quem respira mal, tem dificuldade em tomar decisões. Quem respira mal não consegue agir muitas vezes pela razão. Por quê? Porque se ele está respirando mal, não está chegando a quantidade suficiente de oxigênio no cérebro. E o que o corpo faz? Tem que aumentar a frequência respiratória. E para aumentar a frequência respiratória, como é que eu faço? Preciso liberar cortisol. Cortisol? Já ouvi falar desse nome. Ontem à tarde? Quem era? O hormônio do? Estresse. O que ele causa? Não sei. Ele é um terrorista. Pode causar o que ele quiser. Vai explodir. É mal. Só não sei quando nem onde. Pode causar o que quiser. Percebe que o ato de respirar mal aumenta o teu nível de ansiedade? Sabe quando você sai e você enfrenta aquele trânsito um pouco pesado? E você começa a ficar um pouco estressado no trânsito? O que você deveria fazer para diminuir a tua carga de estresse? Respirar. Respirar. Então, o outro ditado que existe que está errado é aquele negócio de contar até 10. Tem que ser respirar até 10. Eu sempre ensinei isso para as pessoas e nunca precisei usar. Mas eu tinha certeza que funcionava. Nem precisava testar. Mas um dia minha esposa estava na faculdade, ela estava tendo aula de canto. Ela estudou canta erudito. Ela canta ópera. E ela saiu da universidade e me ligou. E disse assim, vem me buscar. Eu falei, ok, eu vou onde você está. Não, eu já estou indo para casa. Vem que você vai me achar no caminho. Desligou o telefone. Oxe, o que é isso? Fiquei bravo? Como assim? O que é que eu vou buscar? Não me fala onde está e fala que eu vou achar. Eu tenho tantos caminhos para voltar para casa, saindo da universidade. Sei lá por qual que ela veio. E eu saí de casa bravo, irado. E aí quando a gente sai de casa bravo, irado, e vai encontrar uma esposa que está brava, irada e cansada. Imagina, se não sair morte, pelo menos briga vai ter. E eu saí nessa condição de casa. E eu falei, não, vamos brigar. Porque eu já saí com o meu bornal, como o meu avô falava, cheio de pedra. E eu ia jogar nela, ué. Normal. E é o normal do ser humano. Sim ou não, mãe? Sim ou não? É, é o normal. Pronto. Nós somos normais. Se você não faz assim, você vai ser arrebatado porque você vai atrapalhar a vida dos normais aqui da Terra. Cuidado. Não vai te sobrar muito tempo de vida para você. você vai atrapalhar a minha vida. Então, eu estava irritado. Aí eu me lembrei. Respirar até 10. Gostei o carro. Talvez ela esteja me assistindo. Te amo, meu bem. Ontem ela assistiu. Não estava sabendo, eu estava contando umas histórias dela sem saber. Olha. Mas ela disse que foi tranquilo. Passou bem. Estacionei o carro. E fui. Respirar. Funciona. Saí tranquilo. Peguei o carro. E fui procurar alguém que não sabia onde estava. Tranquilo. Sem estresse. No estresse. De repente eu vi. Onde ela estava. Gostei do carro. Ela entrou e disse. Não falei que você ia me achar? Aí eu respondi para ela. Falou, meu bem. Como assim? Você não vai brigar? Eu falei, não. Por quê? Ué, mas pensei que você tivesse ficado bravo. Fiquei. Mas você não vai brigar? Falei, não. Eu falei, o que você fez? Eu falei, eu respirei até 10. Como assim você respirou até 10? Ué, eu não falo para as pessoas que eles têm que respirar para diminuir a carga de estresse. Eu estacionei o carro e fui respirar. Ué, funcionou. Aí a gente começou a dar risada. Acabou o problema. Quando se estuda o funcionamento do cérebro, nos 30 primeiros segundos de uma discussão é quando a gente fala as maiores atrocidades que a gente vai se arrepender pelo resto da vida. Mas uma palavra que saiu da boca nunca mais volta. E se voltar, volta cheio de outras coisas, mas não vazia. A primeira coisa que a gente tem que fazer num processo de discussão, de agressão, uma situação vexatória, seja o que for, chama-se silêncio proativo. O que é o silêncio proativo? Feche a boca. E vai respirar. Sua atitude vai ser outra. Seu cérebro precisa disso. 20% do oxigênio que você respira vai pro cérebro. O problema é que se você respira mal, você libera o cortisol, aumenta o seu nível de estresse. Aí a coisa começa a complicar. Respiração curta. Não uso a capacidade do meu pulmão. Tenho um pulmão gigantesco, mas uso um terço. 33% dele. Problemas. Precisamos aprender a respirar ou reaprender. Lembra? Re-aprender pela segunda vez. Próximo. Quem respira mal tem diminuição do gasto energético. O seu corpo produz muita energia a partir do oxigênio. Quando você respira mal, você diminui a produção de energia. E se você diminui a produção de energia, isso vai gerar em você o quê? Fome. E você vai fazer o quê? Comer. Só que você precisava comer. Você precisava do quê? De respirar. Mas não tem gosto nenhum. Então a gente come. Só que a gente guarda. Então percebendo que muitas vezes, quando a gente fala de ganho de peso, nós estamos falando que uma das causas do ganho de peso é respirar mal. Incrível, não? Quem respira mal, geralmente, está acima do peso. Olhando para mim, você já sabe que pelo menos uma coisa eu sei fazer na vida. Respirar. Assustador isso. Terrível. Então quer dizer que eu não preciso mexer no meu cardápio? Não sei. Talvez não. Talvez você precise aprender a respirar. Para o seu corpo conseguir utilizar realmente o carboidrato, a glicose que veio da sua alimentação de maneira adequada. Próximo. O que mais que acontece para quem respira mal? Se o metabolismo fica mais lento, a digestão também vai ficar mais lenta. E uma das grandes reclamações hoje da população chama-se refluxo. Vocês sabem o que é refluxo? Tem algum baiano aqui? Tem algum baiano? Tem algum baiano. Aprendi com um amigo baiano o que era refluxo. Ele chegou para mim e disse assim, Oxente, bichinho, estou sofrendo de refluxo. Ré você engata no seu carro para onde? Para trás. Então refluxo é o fluxo no sentido contrário. Viu só? O baianês me ensinou. Estou brincando. Eu inventei isso. Mas é interessante. Refluxo. É isso que é o refluxo. É a volta. Respiro mal, meu metabolismo fica mais lento, minha digestão fica mais lenta, eu sofro de má digestão. Nunca parei para pensar nisso. Vou lá e tomo antiácido. O pior crime para uma pessoa que está sofrendo de má digestão é tomar antiácido. Por quê? Porque se ela toma um antiácido, o que ela vai fazer com pouco ácido que ela tem no estômago? Vai bloquear. Só que o ácido é fundamental para o início do processo da digestão. Sem o ácido, eu não começo a fazer a digestão da proteína e aumento o tempo de permanência do alimento no estômago. E por quanto maior for esse tempo de alimento no estômago, maior a quantidade de ácido que eu vou liberar. E vou sofrer os processos de fermentação, distensão, abertura do esfíncter esofágico inferior ou cárdia, que é a válvula de entrada do estômago, e refluxo. Estão entendendo? Quanta coisa errada que a gente faz na vida, não? Mas é bom a gente entender. O conhecimento nos liberta. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. Achei fantástico. Fantástico isso. Próximo. Diminui a produção de energia. Quem respira mal produz menos energia. E aí quando ele tem menos energia, ele vai fazer o quê? Comer. Lá no canto esquerdo tem ali uma representação de uma produção de energia acontecendo dentro de uma célula, e dentro de uma organela celular chamada mitocôndria. A mitocôndria precisa de oxigênio para produzir energia. Quando eu não uso a minha respiração da maneira correta, eu não posso produzir energia dentro do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória. E aí eu vou produzir energia num outro ciclo porque tem falta de oxigênio. E aí eu vou produzir num ciclo que produz pouco oxigênio. E por isso eu sinto cansaço, fadiga, fome, desânimo, porque eu estou respirando mal. É claro que ele não é milagroso, tá? Geralmente todo problema que eu estou falando, eles são problemas que estão correlacionados a vários aspectos, mas esse é um deles. Muitas vezes você resolve outros e não tirando esse, você não vai ter 100% do benefício que você poderia ter com a sua mudança. Mas quando você vai para uma via anaeróbica de produção de energia, ou seja, sem oxigênio, a via que o organismo tem para produzir energia sem oxigênio chama-se via do ácido lático. Via do ácido lático é a mesma via que é utilizada pelo corpo para produzir energia quando uma pessoa faz musculação. Na era, quando uma pessoa faz musculação, o que ela vai sentir dois, três dias depois? Dor. Por que ela sente dor? Porque tem acúmulo de ácido lático. E tem gente que sente dores musculares o tempo inteiro, mesmo não fazendo musculação. Por quê? Porque está usando via do ácido lático para produzir energia, porque respira mal. Que coisa incrível. Entender essas coisas abre a nossa mente, elucida um monte de coisa que a gente tem. Vamos ver mais coisas que podem acontecer. Mais um. Gera fome em curto espaço de tempo. Isso eu já citei anteriormente. O problema é que aí as pessoas dizem, não, eu tenho metabolismo rápido, e por isso eu preciso comer a cada duas, três horas. Mentira, você está precisando comer a cada duas, três horas porque você tem metabolismo, é lento. Não é rápido, não. E para o seu metabolismo ser lento, ele é incompetente para produzir energia. E aí você come, 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 mas produz sempre muito pouca energia porque falta oxigênio. E aí você sente fome. Então quando você sentir fome, você come ar. Vai melhorar. Ajuda. E é zero caloria. Próximo. Aumenta o quê? Insônia. Porque se você respira mal, aumenta o cortisol e o cortisol gera insônia. O cortisol interfere na sua qualidade de sono. E esse negócio de respirar mal dá mais trabalho do que eu imaginava. Que coisa terrível. Lá no Brasil, dois terços da população dormem mal. Ou seja, de cada três, dois. É muita gente, não é? Qual o melhor remédio para insônia? Respirar. Respirar. Deita na tua cama e vai fazer respiração profunda. Eu duvido que você não durma. Você vai dormir melhor. Mas no dia que eu for falar sobre sono, eu vou ensinar outras coisas. Para a gente dormir melhor. Mas eu quero que você saia daqui sabendo respirar. Eu vou fazer isso no final. Mas também saia daqui entendendo que se você usar isso à noite, você vai dormir melhor. E se você dormir melhor, você reduz qual o hormônio? O cortisol. E aumenta a chance de produzir qual o hormônio no outro dia de manhã? Serotonina. Olha! Está começando a juntar as coisas. Estamos começando a unir agora os princípios de saúde. E vocês vão ver muita coisa linda acontecer nessa semana. E quem faltar, eu tenho dó. Próximo. Ixi. Esses vocês já viram, né? Eu saí lá com o borná, cheio de pedra para jogar na esposa, né? Sabe? Nós acordamos irritados. Existem várias causas para isso. Aumento de cortisol no final da madrugada para você despertar. Dificuldade de entrar no sono profundo, onde você faria os processos regenerativos. Respiração inadequada. Isso tudo vai fazendo com que eu já acorde no outro dia com um certo grau de irritabilidade. O problema é que eu falei para vocês que a nossa saúde era dividida em quatro aspectos. Se lembram? Saúde... Física, primeiro. Saúde física. O que era saúde física? Saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo através das minhas escolhas diárias. Saúde mental. O meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções que refletiam em... ações que, quando repetidas, geravam hábitos. e os hábitos formam o nosso caráter que a gente vai levar para onde? Ou para o inferno. Depende de onde você vai escolher ir. Depende do seu caráter que você está construindo. Terceiro. Saúde social. Que é o meu relacionamento com o... Quando eu estou irritado, como é que eu me relaciono com o meu próximo? Você percebe que se você aprender a respirar até o seu relacionamento conjugal, pai e filho, relacionamento no trabalho, vai melhorar? Tudo vai melhorar? Se nós aprendemos a respirar. E se eu estou irritado? É a história de ontem, né? Estou estressado, estou irritado. Não vejo a hora de ler a Bíblia. Não existe isso. Pessoa irritada não quer ler a Bíblia. Pessoa irritada tem paciência para ajoelhar e orar? Nunca. Então perceba que o seu relacionamento também com Deus foi afetado. Você realizou uma atividade física errada, que era a respiração. Afetou as suas emoções, afetou o seu relacionamento social, afetou o seu relacionamento com Deus. Próximo. Aumenta a frequência cardíaca. Se eu tenho pouco oxigênio entrando em cada respiração, eu preciso fazer com que o meu coração bata mais vezes por minuto e aumente também a minha frequência respiratória. Para que assim eu consiga atender uma demanda de oxigênio que as minhas células têm. Se eu tivesse um volume de oxigênio maior, provavelmente o meu coração não precisava bater tanto. Porque aí eu teria uma quantidade de oxigênio chegando muito maior nas células. Deixei meu celular aqui. Quero fazer uma conta com vocês. Alguém só anote os valores que eu disser? Quem poderia ser essa pessoa para anotar os valores? Para que a gente tenha... Ok. Para a gente poder fazer um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa ativa, respira mal, tem um bom estilo de vida. Ok? Tem 84 batimentos cardíacos por minuto. Uma hora? 60 minutos. vezes 60. Quantas horas num dia? 24. Quantos dias num ano? 365. O coração de uma pessoa que tem um estilo de vida correto bate 84 vezes por minuto. Anote esse número gigantesco. Ele bate 44 milhões, 150 mil e 400 vezes no ano. Ok? O coração de uma pessoa faz exercício, respira bem, se alimenta bem, dorme bem, está dentro de um valor tranquilo. Digamos que essa pessoa agora não faça exercício, isso não ajuda em nada para ir respirar, respire mal, durma mal, e tem uma maior frequência cardíaca. Para não gerar um valor tão assustador, vamos aumentar só de 84 para 96. 96 vezes 60, para que a gente tenha uma hora, vezes 24, vezes 365. Algum vezes não saiu aqui. 96 vezes 60, vezes 24, vezes 365. 50.457.600 batimentos, menos 44. 44 quantos? 150 e 400. A diferença de batimentos cardíacos de uma pessoa saudável para uma pessoa que respira mal, não faz exercício, dorme mal, só nessa brincadeirinha nossa de 12 batimentos a mais por minuto, rendeu num ano 6.307.200 batimentos cardíacos a mais. Num ano. Em 40 anos. 252 milhões, 288 mil batimentos cardíacos a mais. Não vou colocar mais de 40, porque provavelmente ela já vai ter morrido. Tem muita gente que chega no fim da vida com cardiomegalia. Já ouviram falar? Cardio, coração. Megalia, aumento. Cardiomegalia, coração? Grande. Que aumentou de tamanho. Aumenta a parte externa, aumenta a parte interna, diminui as câmaras, átrios e ventrículos. A diminuição de átrios e ventrículos faz com que o seu coração agora exerça uma pressão muito maior sobre esse sangue. Também aumenta a sua pressão, gera hipertensão. O volume cardíaco que você tem ali dentro dos átrios e ventrículos é pequeno, gera débito cardíaco. Pouco tempo depois a pessoa está usando um marca passo. Se der tempo. Se descobrir antes. Percebe que uma atitude tão simples como respirar pode te gerar um problemão lá no final da tua vida? Ah, mas se eu já passei dos 40 e respirei mal a vida inteira? Então comece a respirar certo para ver o que acontece daqui para frente. Porque se você não continuar respirando, continuar respirando mal, você sabe o que vai acontecer. Em qualquer momento da nossa vida é hora de mudar. Em qualquer momento da nossa vida é hora da mudança. O problema é que muitas vezes, quanto mais tarde a mudança, menos benefício. Eu recebo. Mas sempre vou ter benefício. Só que a quantidade talvez não seja aquilo que a gente esperava. Próximo. Menor capacidade cognitiva. Quem respira mal, pensa mal. Eu falei, mas quem respira mal, aprende mal. Agora veja que interessante. Qual é a única disciplina que tem na escola que ensina o aluno a respirar? Educação física. Para que serve a educação física? Para nada. Então nós vamos tirar a educação física? Que coisa mais pesta, a educação física. Para que isso na escola? Por que não tiraram uma aula de matemática? Por que não tiraram uma aula de português? Por que não tiraram uma aula de geografia? Uma de história. Uma aula de história. e uma aula de ciências. E acrescentou cinco aulas de educação física na semana. Era isso que tinha que ter sido feito. Não era tirar a educação física da escola. Não era diminuir a quantidade de aulas de educação física na escola. Era aumentar. Os alunos teriam que ter no mínimo uma aula de educação física por dia. E eles teriam um rendimento muito maior estudando muito menos. Ridículo o que estão fazendo. A prática do esporte tem sido deixada de lado, mas é lá que você aprende a respirar. Por que uma criança respira bem? Porque uma criança brinca. Uma criança faz exercício. Por que um adulto respira mal? Porque o adulto fica sentado em uma cadeira o dia inteiro trabalhando na frente do computador. O que a gente precisa? Se mexer. Fazer exercício. Aí eles vão e tiram uma única aula que estimulava isso. A gente vê adulto que não sabe correr. Eu fiz metade da minha graduação de educação física. Eu não terminei. Eu gosto de estudar. Vocês já perceberam. Fisotecnia, fiz nutrição, fiz metade de educação física. Mas é interessante que a minha esposa também é professora de educação física e ela saiu de licença para o nascimento da nossa primeira filha e eu assumi as aulas. E eu comecei, estava na faculdade, comecei a fazer alguns testes que eu aprendi na faculdade com os alunos. Os alunos não sabem correr. Os alunos não têm a capacidade de sair correndo e saltar com uma perna só. Eles chegam, param e vão saltar. Eu falei, o que é isso? Parece um robô. Não aprenderam. Por quê? Porque não foi trabalhado no ensino infantil com essa criança porque ela não teve aula de educação física. Aí as crianças, por respirarem mal, ficam mais irritadas. Sim ou não? Pensam? Menos. Aprendem? Menos. E aí lá no Brasil, 40% da rede pública de algumas cidades, das crianças da rede pública usam Ritalina. porque elas têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Da onde? O que elas têm é sedentarismo. O que elas têm é um tablet, um celular na mão impedindo que ela durma cedo. É isso que está estragando o conhecimento, a capacidade de aprendizado das crianças. Não tem nada a ver com a necessidade de um medicamento. É o estilo de vida que está sendo preconizado e que está sendo vivenciado pela maioria das famílias que tem impedido com que as crianças se desenvolvam. Parece que não nasce mais gênio. Tinha tanto gênio no passado? Não tem mais gênio? É porque eles mataram asfixiados gênios. Entenderam? Asfixiaram e mataram os gênios e deixaram suas pessoas comuns sobreviverem. Talvez eu e você tenham nascido com a capacidade de ser um gênio, mas nós somos pessoas comuns porque nos asfixiaram desde a nossa infância, porque tiraram de nós a oportunidade de aprender a respirar, que era fazer exercício. Incrível e revoltante. Déficit cognitivo. É isso que a gente encontra hoje nas escolas. Crianças com dificuldade de aprendizado. bota teu filho para fazer exercício. Coloca teu filho para brincar o máximo que puder ao ar livre. Tire ele da frente de dispositivos eletrônicos. E ele vai ter um desenvolvimento cognitivo muito melhor. Você não vai ter que se preocupar com nota. E também não se preocupe se ele vai mal. Porque os maiores gênios são aqueles que tiraram as menores notas. Porque ninguém conseguia entendê-los. Esse negócio de nota é trazer as crianças para uma linha da média. da mediocridade. Eu ouvi uma pessoa falando no Brasil um dia num congresso que eu estava participando e ele disse que o filho dele ainda quando as outras crianças estavam aprendendo a fazer conta com dezenas e centenas o filho já fazia conta com um milhão de cabeça. O filho dele fazia conta com um milhão de cabeça. Aí na reunião no final do ano a professora falou que eles aprenderam a fazer contas com dezenas e centenas e ela disse assim mas o meu filho já faz conta de milhão de cabeça não, mas a gente não deixa ele fazer em sala de aula. Ele falou por quê? Não, para que as outras crianças não fiquem constrangidas. Eles vão querendo pegar um menino que tem uma capacidade ímpar e trazê-lo para a linha da média mediocridade. Olha que coisa terrível. O pior é que hoje se trabalha com a produção de pessoas na linha da mediocridade porque as pessoas que são medíocres não pensam. As pessoas que são medíocres não analisam. As pessoas que são medíocres não desenvolvem uma coisa chamada senso crítico. E o senso crítico faz mal para um monte de gente principalmente para aqueles que querem nos dominar. Governos. É bom que todo mundo seja nivelado por baixo porque é mais fácil de dominar a massa. Olha, coisa séria. Próximo. Sei coração, deixa eu ver coração. Está na noite de acabar. Então vamos acabar para fazer o exercício. Isso é uma citação de um livro. MCP Mente, Caráter e Personalidade volume 2 página 483. Ellen White disse assim aqueles que respiram mal geram depressão. Ou seja, a respiração inadequada gera depressão. Tem muita gente depressiva, ansiosa, estressada porque respira mal. Vamos respirar então. Dá mais um clique só para conferir se acabou mesmo. Acho que acabou. Ok. Amanhã continuamos. Série Adelante. Hoje foi ar puro. Amanhã descanso. Amanhã tem coisa legal para aprender também. Vamos ficar em pé? Vamos respirar? Bom, para respirar precisamos entender algumas coisas interessantes. Quais coisas para aprender a respirar? Bom, primeira coisa é que o nosso pulmão tem um formato de pirâmide. Nosso pulmão tem um formato piramidal. Se tem um formato piramidal, quer dizer que a maior parte do volume de oxigênio vai para a parte de cima ou de baixo? De baixo. E para isso eu preciso fazer a expansão de um músculo chamado diafragma que alguns estão abandonados há anos. Não faz nada há anos. O diafragma. Toque no seu peito. Você vai achar um osso chamado o externo. Achou? Ache o início do externo ou o final do externo porque o início seria aqui em cima. O final do externo. Achou? Marca dois dedos. Acima dos dois dedos é onde está fixado o seu diafragma. Essa região do externo é chamada de cartilagem chifoide. Aqui na cartilagem chifoide do externo é onde começa o seu diafragma. Ele começa aqui e faz isso. Ele vem fazendo esse desenho seguindo a linha das costelas e aí ele vai até lá atrás. Quase na região sacral. No final da coluna lombar. É lá a inserção. Então ele é um músculo que divide o seu tórax do seu abdômen mas que ele está numa posição diagonal transversal. Quando eu estou com o meu diafragma relaxado a tendência é a gente imaginar que ele está para baixo. Não. O diafragma relaxado está para cima empurrando o seu pulmão. Então quando o diafragma está relaxado você só usa a parte superior do seu pulmão ou seja um terço. Para que eu consiga usar a parte inferior eu preciso fazer o que com o meu diafragma? Contrair. E a contração do diafragma se dá quando você consegue empurrá-lo para baixo acomodando os seus órgãos da região abdominal mais abaixo e expandindo a capacidade do pulmão se acomodar sobre o diafragma. E aí eu ganho dois terços de volume pulmonar. e aí a gente aprende quando vai para o exército peito para fora barriga para dentro isso é um crime. Por quê? Porque se eu estou com a barriga para dentro eu não consigo expandir o meu diafragma. Então uma respiração profunda é você expandir a barriga para fora. Então solta o ar e agora eu vou jogar para baixo a expansão do diafragma faz com que a sua barriga estufe na hora da respiração. É isso que eu quero que você faça agora mas não é isso que eu quero que você fique fazendo durante o dia porque senão a gente vai andar na rua assim agora. Não, não é isso. Calma. É agora e hoje à noite. Amanhã eu quero que aqueles que fizeram essa respiração me contem como foi a sua experiência com a sua noite de sono. Talvez você vai ter uma noite de sono como há anos você não teve. Vamos trabalhar então? Uma mão ou as duas mãos na região abdominal. Cuidado porque a nossa tendência é fazer isso aqui. Muxa a barriga e suba o ombro quase encostando na minha orelha. Não, isso é um terço. Você está perdendo dois terços. Solte o ar com calma pela boca inspire pelo nariz forçando para que essa coluna de ar atinja a região mais profunda da região abdominal sua. Ok? Tem que pensar no início porque a gente esqueceu. Quando a gente era bebê a gente fazia direito. Tem algum bebê dormindo aqui? Tem algum bebê que está dormindo? Está dormindo? Deixa eu ver. Não é tão pequenininho? Quatro anos. Ah, mas ele está com a barriga para baixo. Tudo bem. Mas, olha lá. Se alguém quiser vir olhar esse bebê depois para aprender porque, assim, quando a gente cresce a gente emburrece. Eu não sei. Tem umas coisas estranhas. A gente aprende algumas coisas mas esquece outras. Se você observar você vai ver que enquanto ele está dormindo mesmo de lado você percebe uma expansão na região do abdômen e costas. Isso quer dizer, mamãe, que ele sabe respirar melhor que você. Está na hora de você aprender com ele. Então, vamos fazer essa respiração agora? Nós vamos fazer cinco respirações dessas sem pressa. Ok? Solte o ar. e respirem junto comigo. Um, dois, três, inspira. Segura um pouquinho. Solta o ar. Um, dois, três, inspira. Segura um pouquinho. Solte o ar. Um, dois, três, inspira. Segura um pouquinho. Solte o ar. um, dois, três, inspira. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Solte o ar. Um, dois, três, inspira. Segura um poucão. Solte o ar. Segura um, dois, três, três perguntas. Alguém sentiu dor abdominal? Sentiu um certo desconforto? Um pouquinho de incômodo? Sim? Conseguiu utilizar o diafragma, mas mostra que ele estava encalhado fazia um tempão. Segunda coisa. Alguém sentiu tontura? Sentiu? Um pouquinho. Tontura. Por que sentimos tontura? Porque aumentou o oxigênio e o cérebro entendeu como excesso, mas na verdade é o normal. Mas ele não está acostumado. Ele fala, o que é isso? O que está acontecendo? De onde veio tanto oxigênio assim? Não sei o que é isso há 30 anos. Então, gera tontura. Terceira pergunta. Quem bocejou? Durante a respiração ou após a respiração já? E o pastor estava bocejando bem na hora. Por que que bocejamos? Relaxou. Ah, relaxou. Isso quer dizer que se eu fizer isso à noite, eu vou ficar relaxado. Por isso que faz só à noite, porque relaxado durante o dia não faz nada. Então, qual a minha sugestão e o meu desafio para você nesta noite? Que você faça 30 respirações dessa deitada na sua cama. Mas não é para bater meta. Não é para completar as 30. Eu estou colocando 30 porque eu não quero que você nem chegue aos 30. Eu quero que você faça o que antes das 30? Durma. E aí amanhã eu quero que você conte para mim como que vai ser. Ok?